Sani carivénite, ilora comissiu, misto bem, grazie. Agora parlaremos um viaceto impício em nome de família. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os sobrenomes, como a gente sempre faz todas as quintas-feiras aqui. Em especial sobre o sobrenome Donadel, mas obviamente ele serve para outros, né? Porque sempre os sobrenomes eles derivam um do outro. Donadel, Donadel, Donato, que é muito comum, né? Donade e assim por diante. Então, se a construção do seu sobrenome tiver alguma coisa a ver, obviamente ele deriva, né? Ele deriva aí desses sobrenomes aí. Na pesquisa que eu realizei sobre sobrenome, eu encontrei muitas coisas interessantes. Que esse sobrenome, ele é tipicamente Vêneto, né? Principalmente o Donadel, é tipicamente Vêneto, de origem Vêneta. Principalmente nas áreas de Treviso e Veneza. Obviamente com clãs, isso é, com famílias, também em Beluno, Pordenone e Pádua. E existem muitos também na área do Friu, Veneza, Júlia. E é muito interessante porque as variantes, elas devem derivar desse nome Donato. Segundo o que eu achei. Que significa algo de absoluta transparência, geralmente ligado ao caráter da pessoa, né? Ou ainda uma pessoa que se doa por algo, que se doa por alguma coisa, por alguma causa. Principalmente a difusão do sobrenome e dessas suas variantes se deram em absoluto durante o período da Idade Média. Então, disse aí que o progenitor da família chamava-se o primeiro, né? Florencio Donati. E depois, né? Obviamente, você sabe, os sobrenomes eles vão derivando. E que viveu mais ou menos durante o século XII. Olha só, Idade Média, né? Durante o século XII. Uma família nobre e muito poderosa naquela época. Pra complementar aqui, existem hoje 335 núcleos do clã Donadel espalhados pela Itália. A maior parte deles aí estão no norte da Itália e no Vêneto, né? 92,6% no norte, a maior parte aí no Vêneto, como eu falei pra vocês. 7,4% no centro da Itália e apenas 0,1% no sul da Itália e ilhas. Bom, a reparar aqui pelas porcentagens, eu arrisco a dizer que o sobrenome inicial é tipicamente Vêneto. Porque, né? A maior concentração está no Vêneto aí, no norte da Itália, nordeste da Itália, o Vêneto seria. Mas existe uma grande concentração em todo o norte da Itália. E a maior concentração está no Vêneto. E depois, essas pessoas, essas famílias, algumas foram se dissipando aí pro restante da Itália. Como eu nunca deixo de falar aí pra vocês, características. Sempre existem as características das pessoas que têm esse sobrenome ou as suas variações, né? Donadel, Donadelli, Donadello, Donato, Donade e assim por diante. As pessoas com o sobrenome, principalmente com o sobrenome Donadelli, depois com as suas variações também, são de grande valor, capazes de transmitir amor e bem-estar aos outros. Criativos e cheios de ideias, vivem a vida com energia e coragem, mas sem conseguir esconder as suas fragilidades. Eles se preocupam muito com as tradições familiares. Essa é uma característica muito importante, principalmente pra nós, Vênetos. E acredito que todos nós nos preocupemos muito com as nossas origens, ou ao menos deveríamos nos preocupar. Porque acaba abrindo um leque vasto, né? Pra gente conhecer sobre as nossas origens, nossa língua, língua vêneta e assim por diante. Eu gostaria de convidar sempre vocês, né? Pro grupo que a gente tem no WhatsApp aí. Só tem o link aqui embaixo. É só clicar e entrar no link aí embaixo. A gente tem um grupo de Vênetos, né? Pra falar sobre cultura vêneta, língua vêneta. Quem quiser falar sobre essas coisas, fique à vontade pra fazer parte aí do nosso grupo. Mais uma vez eu aviso aí vocês que estão abertas as vagas para o curso de língua vêneta. Esse curso, ele é online. Então, todas as pessoas do Brasil inteiro podem fazer. Até as pessoas de fora podem fazer. Se assim se interessarem. E o meu foco é sempre, né? Nessa característica online. Porque assim a gente consegue atender mais pessoas e criar uma comunidade verdadeiramente forte, né? Não só, não apenas uma comunidade local, apesar de ser também importante e interessante. Mas sim conseguir possibilitar o acesso, o espaço pra outras pessoas, né? E a gente faz com que a nossa visão também aumente sobre a nossa cultura, sobre a nossa língua. Não fique uma coisa muito restrita. A gente tem que realmente expandir cada vez mais no Brasil e fora dele também. Então, pessoal, agradeço imensamente por vocês estarem aí acompanhando o canal. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo, ok? E se você tem interesse em conhecer mais sobre a sua família, deixa aqui o nome aí da sua família, o sobrenome da sua família, o sobrenome... Enfim, os sobrenomes que você tem curiosidade de conhecer que estão, que pertencem ao ramo aí da sua família, que mais cedo ou mais tarde eu vou falar sobre ele. Mas é preciso deixar aqui no vídeo do YouTube, ok? É aqui que eu venho buscar o sobrenome das pessoas. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!